Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo conforme o relato de Lucas capítulo 16 Lucas capítulo 16 versos 19 a 31 O Rico e o Mendigo Ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente havia também certo homem ou certo mendigo chamado Lázaro coberto de chagas que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão morreu também o rico e foi sepultado no inferno estando em tormentos levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio então clamando disse pai Abraão tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama disse porém Abraão filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males agora porém aqui está ele consolado e tu em tormentos e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós então replicou pai eu te imploro que o mandes a minha casa paterna porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento respondeu Abraão eles tem Moisés e os profetas ouçam-nos mas ele insistiu não pai Abraão se alguém dentre os mortos for ter com eles arrepender-se-ão Abraão porém lhe respondeu se não ouvem a Moisés e aos profetas tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos eu gostaria de nesta noite irmãos falar sobre o tema céu e inferno realidades eternas esse texto tem uma característica ele é fácil de entender você pode até rejeitar sua mensagem mas não pode alegar mas não pode alegar que é um texto confuso obscuro complexo esse texto de forma eloquente e com clareza diáfana afirma para nós que a vida é mais do que viver e a morte é mais do que morrer esse texto mostra para nós que a vida não se limita ao breve percurso do berço à sepultura que a vida prossegue além túmulo e que as realidades que estão aqui de forma tão eloquente não significam que perpetuarão além túmulo esse texto retrata com total clareza que depois da morte só tem dois destinos o paraíso ou o inferno a passagem revela para nós um profundo contraste ou um tríplice contraste o primeiro deles é o contraste na vida tem um homem rico e a escritura nos afirma que este homem não é apenas rico mas ele se veste de púrpura e de linho finíssimo a ideia de vestia se traz a realidade que ele não se vestia ocasionalmente que ele se vestia continuamente constantemente de púrpura púrpura era encontrada em moluscos nas profundezas nas profundezas dos mares um produto caríssimo que só os grandes nobres e os mais ricos da época podiam ostentar a Bíblia nos fala daquela empresária asiática de Tiatira que morava em Filipos que vendia púrpura Lídia era a roupa que os senadores romanos vestiam era caríssima e raríssima mas este homem vestia-se de linho finíssimo era a roupa de baixo também uma roupa das mais caras das mais excelentes e o texto nos informa que todos os dias não alguns dias especiais da semana não em comemorações ocasionais mas todos os dias ele se regalava e ele não só se regalava se regalava esplendidamente não podia ter um cenário de luxo de ostentação de festa contínua de banquetes fartos como descrito aqui nesse versículo de número 19 um ostenta uma riqueza espalhafatosa no vestir no festejar nas mesas fartas nos convívos nos convívos especiais mas quando você olha o outro quadro do contraste no verso 20 fala de certo mendigo chamado Lázaro não é um mendigo apenas qualquer é um certo mendigo e o texto diz como é que ele vivia não só na pobreza na carência na ausência do básico mas ele é enfermo e ele não é só enfermo ele tem chagas mas ele não só tem chagas ele está coberto de chagas mas este pobre mendigo chagado com um corpo devastado pelas feridas diz o texto que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico ou seja ele é mendigo ele é doente ele está faminto e o texto prossegue no versículo de número 21 que ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e curiosamente o texto não diz se ele recebia ou não essas migalhas uma dúvida é colocada uma pergunta é feita será que ele conseguia pelo menos as migalhas e para fechar esse relato desse profundo contraste na vida diz o texto que os cães vinham lamber-lhe as úlceras só os cães se aproximavam dele talvez os outros horrorizados nauseados se afastavam não podia haver um contraste tão profundo quanto este na vida a vida nem sempre parece justa alguns tem de mais outros tem de menos uns vendem saúde outros estão cheios de úlceras uns se vestem engalanadamente outros se vestem de trapos uns se cercam de convidados ilustres outros tem apenas os cães como amigos próximos esse é o contraste contraste na vida mas esse texto retrata para nós um segundo contraste é o contraste na morte e chama sua atenção para o verso 22 aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão morreu também o rico e foi sepultado notem vocês meus amados irmãos que o rico aqui não tem qualquer denúncia sobre ele de que ele era um ladrão de que ele era um assassino de que ele era um corrupto de que ele era um idólatra de que ele era um feiticeiro de que ele era um ateu um agnóstico nem mesmo que ele era rico porque explorou os pobres não há qualquer denúncia na riqueza dele o problema dele não era a riqueza era a riqueza sem Deus ou a riqueza sem misericórdia o problema deste homem não era possuir o dinheiro era ser possuído pelo dinheiro era viver por prazer era viver para ele mesmo notem mais que ele não vai para o inferno porque é rico a riqueza não é um pecado a riqueza é uma benção se recebido como dádiva de Deus e como fruto do trabalho honrado e nem o Lázaro é levado para o seio de Abraão porque é pobre a palavra Lázaro significa Deus é o meu auxílio Deus é o meu socorro também ninguém vai para o inferno porque é pobre ninguém deixa de ir para o céu porque é rico mas o fato é que quando este homem morre diz o texto que ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão e o que é levado para o seio de Abraão pelos anjos não é seu corpo é sua alma os anjos escoltam a vida não termina na morte o homem não é apenas um ser físico material a vida não cessa quando o homem desce a sepultura mas eu chamo a sua atenção para o fato de que não há menção no texto de que o Lázaro foi sepultado talvez diríamos hoje que foi sepultado numa cova rasa não há qualquer menção de que a família foi sepultá-lo de que os amigos o sepultaram talvez nem sepultura ele teve provavelmente conhecendo a cultura da época dos cães que não eram hoje pets tão especiais queridos que frequentam as casas mais luxuosas que deitam nas camas mais macias que recebem os quitutes mais gostosos mas os cães naquela época eram leprentos viviam pelas ruas revirando os lixos olhando este cenário talvez os cães foram seus agentes funerários os cães foram a sua sepultura e você sai dessa cena perplexo nauseado revoltado mas o outro veja você versículo 22 morreu também o rico e foi sepultado embora o texto não diga nada está por certo nas entrelinhas que ao ser sepultado deve ter sido sepultado com todas as honras com todas as pompas com os discursos laudatórios com os elogios mais eloquentes como um benemérito da sociedade como uma grande figura humana talvez elencaram os títulos as riquezas os amigos talvez um esquife de cedro do Líbano as flores as mais mimosas o cortejo fúnebre mais frequentado a cerimônia religiosa mais pomposa e talvez alguém olhe aquele corpo descendo ao túmulo e com palavras cheias de emoção dizendo descansou que contraste na vida que contraste na morte porém esse texto não termina aqui os contrastes há agora um contraste na eternidade e vejam vocês versículo 23 morreu também o rico e foi sepultado no inferno estando em tormentos levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio então clamando disse pai Abraão tem misericórdia de mim e manda Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama disse porém Abraão filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males agora porém aqui ele está consolado e tu em tormentos e eu chamo a sua atenção para algumas coisas aqui primeiro é que este texto sai da boca de Jesus Jesus não tem uma teoria Jesus é a verdade e Jesus está dizendo que inferno existe há hoje muitos pensadores filósofos teólogos liberais que querem apagar as chamas do inferno e criam algumas ideias por exemplo o inferno é aqui mesmo agora se o inferno é aqui mesmo esse inferno é muito bom porque aqui você tem água fresca aqui você tem praias você tem campos verdejantes você tem florestas aqui você planta você colhe aqui você ama aqui você abraça aqui você tem família aqui você cria filhos aqui você se alegra com seus netos aqui você tem acesso às mesas fartas aqui você delicia os frutos saborosos aqui você tem uma cama macia pra dormir aqui você tem roupas quentes pra vestir aqui você tem igreja pra cantar celebrar o nome excelso de Deus não, não, não o inferno não é aqui o inferno não é aqui outros dizem não, o inferno não existe porque na verdade no final de tudo Deus que é misericordioso vai levar todos pro céu é o universalismo não importa o que você crê ou se você não crê não importa se você é religioso ou não religioso no final vai dar tudo certo e todos serão salvos mas Jesus define aqui que um está no seio de Abraão outro está no inferno é simples assim é claro assim outros dizem não, não, não na verdade tem céu céu existe mas o inferno não porque aqueles que não crerem em Jesus serão aniquilados não mais existirão o inferno não existe abaixa o inferno mas nós dá um tapinha nas costas do pregador e diz que lindo seu sermão eu estou até saindo mais aliviado daqui hoje mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá ninguém mais falou sobre o inferno do que o próprio Senhor Jesus ninguém mais alertou-nos sobre o risco sobre o risco e a realidade do inferno do que o próprio Senhor Jesus e aqui eu gostaria de considerar com vocês algumas coisas que o texto afirma sobre a realidade eterna do inferno primeiramente confira comigo o versículo 23 o inferno é um lugar de tormentos no inferno estando em tormentos levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio o que a Bíblia diz é que o inferno é um lugar de tormentos sem alívio sem pausa sem descanso sem folga o que a Bíblia diz é que é um lugar de choro e ranger de dentes onde o fogo não se apaga onde o bicho jamais deixa de roer é um lugar onde se é açoitado de forma intérmina pela culpa pelas oportunidades perdidas isso não é uma fantasia isso não é um mito isso não é uma metáfora isso não é algo para espantar aqueles que são desprovidos de razão isso é um alerta o inferno é um lugar de tormento mas em segundo lugar o inferno é um lugar onde não tem consolo prosseguindo na leitura versículo 24 diz então clamando disse pai Abraão tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em chama ou que molhe em água a ponta do dedo me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama disse porém Abraão filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males agora porém aqui ele está consolado e tu em tormentos e Jesus que é o escultor do eterno e não o alfaiate do efêmero pinta para nós este quadro de maneira tão gritantemente eloquente eu pergunto a você o que vale a ponta de um dedo molhada para refrescar uma língua que está em chamas eternas que refresco isso traz que alívio isso traz que reversão de tormentos produz luz o que Jesus quis mostrar para nós é que não há sequer uma gota de consolo no inferno não há um minuto sequer de refresco e quantas vezes irmãos as pessoas pensam que isso é uma fantasia que isso é apenas um simbolismo que isso é apenas uma metáfora mas o que Jesus está mostrando para nós é que isso é uma realidade e uma realidade eterna terceiro o inferno é um lugar de onde não se pode sair olha o verso 26 comigo e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós o que Jesus está dizendo é que depois que o homem morre não há a possibilidade mais de alterar o destino eterno desta pessoa diz a bíblia que ao homem está ordenado morrer uma só vez vindo depois disto o juízo a ideia a doutrina equivocada de que uma pessoa morrer vai para um local temporário intermediário que se chamou e se denominou de purgatório onde a pessoa sofre ali sofre ali sofre ali não se sabe se dez anos se cem anos se mil anos e de repente os pecados são purgados e a pessoa então muda sua condição de sofrimento para ir então para o paraíso não tem qualquer amparo bíblico a ideia é morreu o destino está selado não espere para a última hora não adie a mais importante decisão da sua vida porque a morte chega 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 para o pobre chega para o rico chega para aquele que está vendendo saúde e chega para aquele que está achagado chega aquele que está exposto aos mais gritantes perigos da sociedade e para aquele que mora na cobertura mais luxuosa ou no palacete mais cercado de proteção humana e quando a morte chegar é tarde demais para pensar no destino da sua alma porque para onde se vai seja céu seja inferno não se remedia mais não se altera mais esta posição mas em quarto lugar o inferno é um lugar onde o pedido a oração a súplica não é atendida verso 27 então replicou o pai eu te imploro que o mandes a minha casa vejam vocês que aqui é um pedido humilde ele não diz eu te ordeno eu te imploro me permita dizer isso não tem ateus no inferno não tem agnósticos no inferno todas as crenças da negação de Deus acabam quando o indivíduo cai na realidade de que no momento em que ele morre aqui comece o inferno e aí não tem mais súplica a ser atendida o pedido de socorro não é atendido mas em quinto lugar o inferno é um lugar das lembranças amargas das oportunidades perdidas verso 27 e 28 então replicou o pai eu te imploro que o mandes a minha casa paterna porque eu tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento olha que coisa curiosa quando você lê o registro esse homem rico vestido de búrpura de linho finíssimo que todos os dias se regalava esplendidamente ele está pensando nele ele está cuidando dele ele está investindo para ele ele está curtindo a vida ele não pensa em Deus ele não pensa na família ele não cuida daquele que está à sua porta achagada e faminto quando ele entra para o inferno ele lembra que ele tem irmãos ele lembra que ele tem uma casa que tem mais gente na família e agora ele está se preocupando mas agora é tarde demais agora não se ajuda mais ninguém não é verdade que os mortos interferem na vida dos vivos não é verdade que os vivos se comunicam com os mortos depois que o homem morre não tem mais esperança mas ainda em sexto lugar o inferno é um lugar que não pode ajudar mais não se pode ajudar mais a família olha os versos 28 a 30 porque tem os cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento respondeu Abraão eles tem Moisés e os profetas ouçam-nos mas ele insistiu não pai Abraão se alguém dentre os mortos for ter com eles arrepender-se-ão preste atenção nisso irmãos preste atenção nisso este homem além de ser rico de vestir-se de púrpura de linho finíssimo de regalar-se esplendidamente todos os dias ele tinha uma teologia errada e nem o inferno corrigiu a teologia errada dele qual era a teologia errada dele? na cabeça dele se um morto aparecesse para falar para os irmãos dele sobre o inferno eles se arrependeriam como é que Jesus na parábola aqui no texto aqui corrige essa falsa teologia eles tem Moisés e os profetas ouçam-nos qual é a maneira de Deus falar as pessoas não é os mortos vindo aqui é pela Bíblia é pela palavra a fé não vem por ouvir mortos a fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus se alguém não escuta a voz do Evangelho não escutarão a voz suposta dos mortos e é curioso que no verso 31 a correção está feita Abraão porém lhe respondeu se não ouvem a Moisés e aos profetas tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos o que Jesus está dizendo aqui se porventura tem que existir uma voz é necessário que a pessoa que morreu primeiro ressuscite para falar porque os mortos não comunicam-se com os vivos não adianta que o Lázaro morto vá lá falar isso não é possível mas ainda que o Lázaro ressuscite eles não ouviriam se não houve a palavra de Deus a Bíblia tem um exemplo claro sabe qual é o exemplo? é de um outro homem chamado Lázaro Lázaro de Betânia ele ressuscitou ele se assentou à mesa com Jesus ele certamente disse olha eu estive morto mas estou aqui de novo as pessoas se arrependeram porque viram Lázaro ressuscitado não quiseram matá-lo as pessoas se arrependeram não tramaram para matar Jesus o que Jesus está dizendo irmãos que não há misticismo na comunicação é preciso abrir a Bíblia e pregar a Bíblia porque só através do Evangelho as pessoas poderão reconhecer se pecadoras se arrependerem crerem e serem salvas mas meus amados irmãos voltemos agora ao fato de que depois da sepultura um está no inferno um está em tormento um não consegue sair mais de lá um não consegue mais consolo um não consegue mais ter suas orações atendidas um não consegue mais socorrer a família e o outro e o outro veja comigo por gentileza na eternidade está escrito no versículo 22 aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão a palavra seio de Abraão é o mesmo representa a mesma coisa descreve a mesma verdade de que céu casa do pai paraíso nova Jerusalém lugar de bem-aventurança eterna então o que Jesus está dizendo é que tem dois destinos um de condenação eterna e outro de gozo eterno um de tormento eterno e outro de descanso eterno um onde tem choro e ranger de dentes outro onde tem alegria e festa eterna um de trevas exteriores outro da nova Jerusalém que resplandece a glória de Deus um que chora com ranger de dentes outro que celebra por toda eternidade é isso que está diante de nós esta é a realidade mas notem mais o texto prossegue e vai nos informar o versículo 25 agora porém aqui ele está consolado consolado e eu fico imaginando meus irmãos que o Lázaro quando é escoltado pelos anjos e essa é uma verdade muito bonita muito bonita porque que acontece com a morte de um crente irmãos que que acontece a escritura diz que quando um crente morre ele deixa o corpo para habitar com o Senhor a Bíblia diz que morrer é partir para estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor para que descansem das suas fadigas e aí suas obras acompanham no momento em que um crente fecha os olhos aqui imediatamente o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória e ao entrar na glória não tem mais choro não tem mais dor não tem mais luto as primeiras coisas terão passado e agora a nossa alma sobrevive sem o corpo embora o nosso corpo não sobreviva sem a alma é por isso que quando sai o nosso espírito a nossa alma do corpo o corpo que foi feito pó é pó volta ao pó mas a alma vai imediatamente para Deus já começa a desfrutar das glórias do céu as venturas do céu as belezas do céu porém quando o Senhor Jesus Cristo voltar em majestade e glória diz a Bíblia que todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos uns para a ressurreição da vida outros para a ressurreição do juízo e diz a Bíblia que então nós teremos a grande alegria e gozo se tivermos já ido para o Senhor voltaremos com Ele em glória e este corpo que foi feito do pó é pó e está no pó ressurgirá com um corpo imortal incorruptível poderoso glorioso espiritual celestial semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo unir-se-á a esta alma glorificada e então nós estaremos para sempre 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 com o Senhor sem qualquer dor sem qualquer sofrimento sem qualquer pesar sem qualquer despedida sem qualquer tristeza sem qualquer pecado temos diante de nós céu e inferno a morte e a vida e a palavra de Deus para você hoje é escolha a vida para que você viva e viva eternamente palavra da verdade com Hernandes Dias Lopes o o o o o o o o Amém.